Fala pessoal, professor Stefani para conversar com vocês hoje sobre tipos textuais. Para a gente iniciar, vou apresentar para vocês a definição de tipos textuais. A gente vai entender os tipos textuais como sequências de enunciados que compõem o interior dos gêneros. E o que seriam os gêneros, já que a gente citou os gêneros aqui? Os gêneros a gente vai entender somariamente nesse momento como textos que são produzidos, ou exemplos de textos que são produzidos conforme a necessidade social de interação. O que quer dizer isso? Bem sucintamente, a cada necessidade comunicativa que o homem tem, ou seja, a cada necessidade de interação que o homem tem, de interação social, ele acaba produzindo um texto, ou ele vai em busca de um texto para poder, de certa forma, materializar essa determinada intenção. Então, mas a gente vai conversar sobre isso num segundo momento na aula de gêneros textuais. Mas, por enquanto, vai servir para a gente aqui os gêneros como meios de a gente tentar identificar os tipos, certo? Ou como meio de a gente identificar as sequências que compõem esses gêneros, certinho? Então, vamos lá. A gente tem aqui um texto do gênero poema. O que a gente vai perceber nesse gênero, nesse gênero poema? A gente tem o gênero poema. Basicamente, nesse texto, o autor tem como intenção ali denunciar as condições subhumanas que vivem os catadores de lixo, os moradores de rua, as pessoas que, infelizmente, não têm o que comer. Basicamente, a ideia geral desse poema é trazer essa denúncia. Mas, chama atenção para a gente da organização ou a composição dos tipos textuais no gênero poema. Vejam que, nas duas primeiras estrofes, quando ele diz assim, Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O que a gente percebe aqui, nessas duas primeiras estrofes, ou nesses seis versos iniciais aqui do texto? A gente vai perceber que a gente tem aqui uma narração. Ele conta a história, provavelmente, de um homem ou de alguém, que, por não ter o que comer, acaba tendo que catar lixo, detritos orgânicos ali, para se alimentar. Então, a gente tem a presença de um personagem, que ele denomina inicialmente como bicho. A gente tem um espaço na imundície do pátio. E a gente tem a ação propriamente dita, que é catar detritos. Temos marca temporal, quando não achava o que comer, ontem. Então, a gente tem uma sequência de ações acontecendo de modo progressivo, de modo temporal. Então, esses seis primeiros versos, ou esses dois, ou essas duas estrofes, aí a gente tem marcas de quê? Marcas de uma narração. Vejam que aqui eu tenho sequência de enunciados, esses enunciados que eu coloquei aqui em destaque, verde, né? Que contam, de certa forma, uma história. Vejam que, abaixo, dentro desse mesmo poema, já muda o tipo textual. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O que eu vou perceber aqui, galera? Eu vou perceber o seguinte. Eu vou perceber que ele descreve, caracteriza esse bicho, né? Esse bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ele descreve esse bicho não como um animal, mas como um homem. Ou seja, ele caracteriza, ele apresenta características desse tal bicho que a gente considera ali um homem, né? Que ele considera aqui no texto um homem. Então, vejam, a gente pode dizer o seguinte. Que a gente tem um gênero textual, poema. E dentro desse gênero textual, há passagens, ó. Passagens. Passagens de dois tipos textuais. Passagens de narração, né? A gente está observando aqui nessas, 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 em destaque verde. Nessas chaves aqui que eu coloquei como narração. E a gente tem passagens aqui de quê? De descrição. Nessa passagem em azul. Certo? Quando ele caracteriza esse bicho como um homem. E exclui esse bicho de ser um gato, um cão, um rato. Nosso segundo exemplo, né? A gente não vai lê-lo todo, ou não vamos lê-lo na íntegra. Mas, é um artigo de opinião que se chama Em Defesa de Galvão Bueno, tá? Basicamente, né? Se vocês quiserem consultar o texto, ele está lá na pochila, na página 19. Ele quer dizer, basicamente, o quê? Qual a intenção dele ao escrever esse texto? Ele quer provar, através de argumentos, de que Galvão Bueno, assim como outros narradores, é muito competente. E ele está ali na Rede Globo, ele está narrando os jogos, justamente por conta dessa sua competência, né? Por conta de ser um excelente profissional. Segundo o autor desse artigo de opinião, chamado Em Defesa de Galvão Bueno. Já de início, a gente pode até trabalhar com esse título aqui, Em Defesa de Galvão. O texto, ele já induz pra gente uma argumentação, né? Que ele já fala assim, Em Defesa de Galvão Bueno. E, de fato, é isso mesmo. Essa indução, dada no título, ela já predomina como um todo no texto. A gente está reparando aqui, se vocês forem observar, que o texto, ele é composto, né? Há uma chave, há uma chave aqui bem grande de argumentação, né? Esse destaque que eu estou colocando aqui, olha. O destaque de argumentação, está tudo totalmente em negrito, né? Esse totalmente em negrito, pra mostrar aqui, o texto predomina nele a argumentação. Eu vou ler um trechinho desse texto, e depois a gente vai avaliar as partes, as sequências que vão compondo esse gênero. O problema não é Galvão. O problema é a imagem que temem contrariá-lo. Ou seja, o problema é da seleção, que insiste em jogar um futebol mais feio do que Galvão gostaria de ver. Ele narra o jogo de Dunga sonhando com o de Tele. Acho que a implicância com Galvão vem em grande parte do fato de ele estar numa emissora poderosa. Não seríamos tão chatos se ele estivesse na ESPN 8. Outro dia, assistindo a Espanha e Suíça, narrado por Milton Leite, provavelmente o melhor narrador brasileiro há alguns anos, ele me veio com um comentário do tipo, A defesa é suíça, mas não é como um queijo furado. Imagine que não diriam se a frase tivesse saído da boca de Galvão. Por fim, existe uma questão de familiaridade. Uma Copa sem Galvão, que ouço desde 1982, para mim soaria absurda. Por isso eu digo, Galvão não precisa calar a boca, não. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um artigo de opinião, que é o gênero textual, e dentro desse artigo de opinião eu tenho passagens de predominância argumentativa. Todas essas passagens aqui que estão em negrito, pretas, são de argumentação. Só que nessa segunda passagem aqui, que a gente repara que está na cor laranja, ele muda, ele sai da argumentação e vai para a narração. Então, vejam, outro dia, olha a marca de temporal aqui, e olha as ações sucessivas, assistindo Espanha e Suíça, narrado por Milton Leite, ele me veio com um comentário do tipo, vejam que é uma sequência de ações situadas em um determinado tempo, em um determinado momento. E isso é uma marca específica da onde? Da narração. Então, vocês vão perceber o seguinte, o texto é A de predominância argumentativa por defender um ponto de vista, ou seja, defender de que Galvão Bueno é um dos melhores profissionais da locução esportiva. Só que, ao mesmo tempo, ele lança a mão de um outro tipo específico, que é, no caso aqui, a narração. E a gente vai perceber isso através de algumas marcas, como as ações sucessivas uma após a outra e a marca de tempo. Certo? Então, essa segunda passagem aqui é uma passagem de narração. Mais abaixo, no último parágrafo, ele diz o seguinte, Por isso eu digo, Galvão, não precisa calar a boca, não. O que eu vou reparar, galera? Vou reparar o seguinte, vou reparar que aqui há uma intenção dele de fazer uma solicitação, de instruir, de mandar, de ordenar. Quando a gente tem essas finalidades dentro de um determinado texto, de um gênero textual, eu vou perceber que ele vai se valer daquilo que a gente chama de injunção, que está tudo no âmbito do quê? Do instruir, do ordenar. Então, essa passagem aqui, por isso eu digo, Galvão, não precisa calar a boca, não. É uma passagem de injunção. Então, o que a gente tem que observar aqui? A gente tem que observar o seguinte, o texto como um todo, o artigo de opinião como um todo, até o próprio nome do gênero já bem indicativo, é a argumentação. Ou seja, as passagens aqui. Se você observar, essas passagens aqui, todas são passagens de argumentação. E dentro dele, desse artigo de opinião, há outras passagens, a depender da necessidade que ele tem aqui, de convencimento. Pela necessidade de convencimento, ele trouxe uma situação externa. Aqui, contar um fato, ele se valeu da onde? Da narração. Ou seja, essas outras passagens que vão compondo aqui, são passagens de quê? De narração. Então, o que eu vou perceber? Eu tenho o gênero textual, e dentro desse gênero textual, eu tenho que os tipos textuais, ou seja, eles vão compor o interior dos gêneros. Nesse caso aqui, eu tenho sequência de narração e de injunção. Nesse caso, do texto do artigo de opinião, em defesa de Galvão Bueno. No anterior, que era o poema, eu tenho passagens de narração e descrição. Vamos partir agora para a análise do texto 3. É um texto enciclopédico, é um fragmento adaptado do Wikipédia. O texto chama-se China. A palavra China costuma referir-se a regiões que, em termos mais específicos, não fazem parte dela, como é o caso de Manchúria, da Mangola Interior, do Tibete, Xinjiang. Nos meios de comunicação ocidentais, China refere-se normalmente à República Popular da China, enquanto Taiwan se refere à República da China. Um terço da China é plana ou desertificada. A sua parte ocidental é formada por planícies férteis. A indústria é base da economia. Os chineses plantam feijão, mandioca, cevada, algodão, chá e tabaco. Há também grandes reservas de prata, ferro, cobre, ouro e outros minerais. Bem, a gente vai perceber aqui, a gente até destacou aqui para vocês, esses fragmentos, essas partes, ou essas passagens que estão em vermelho, que a gente também chama de sequência, ou tipos textuais, é de base expositiva. O que se tem aqui nessas sequências, ou nessas passagens em destaque vermelho? A gente tem aqui, basicamente, a apresentação de informações sobre a China. O texto como um todo, ele apresenta informações, sistematiza um conhecimento, para quem está buscando informações, sobre a China, o país China. Então, a gente vai perceber aqui, que a intenção aqui, é transmitir um conhecimento, transmitir informações. Essa é a base aí, do texto enciclopédico, e por sua vez, das sequências que ele faz uso. No caso aqui, as sequências de exposição. O segundo parágrafo, ele é um pouquinho diferente. Ele é um parágrafo, já de base descritiva. Ele fala que a China é plana, ou desertificada. Vejam que ele está aqui, caracterizando a China. Fala também, que sua parte ocidental, é formada por planície, ou seja, ele está dizendo, como ela é. Então, eu tenho um texto do gênero, enciclopédia, com sequências, ou passagens textuais, de exposição, porque ele está apresentando um conhecimento, transmitindo informações, expondo fatos, que dizem respeito à China, enquanto sociedade, enquanto aspectos físicos, enquanto divisão política. Então, a gente aqui está com a intenção de transmitir informações, ou seja, a gente está se valendo aqui da sequência expositiva, ou do tipo textual expositivo. E tem um segundo parágrafo aí, de base descritiva. Gênero, portanto, texto enciclopédio, com base em sequências, predominantemente expositivas, e sequência, e uma sequência aí, de passagem descritiva. Só para a gente sistematizar, um pouco, ou iniciar uma sistematização, sobre os tipos textuais, então, a gente vai perceber que os tipos textuais, narração, descrição, exposição, argumentação, eles estão presentes, presentes no interior dos gêneros. Observem esse esqueminha aqui, que é parecido até com o ovo. Eles estão presentes no interior dos gêneros. Os tipos textuais vão ser que estruturas ou sequências que integram o interior dos gêneros. Narração, descrição, exposição, argumentação, injunção. e os gêneros vão ser os textos produzidos, propriamente dito, conforme a necessidade social de interação. O poema é um gênero, o artigo de opinião é um gênero, o texto enciclopédico é um gênero, a receita é um gênero, mas a gente vai discutir essa questão dos gêneros mais à frente, na aula de gêneros textuais. Para encerrar, síntese e final, a narração tem como finalidade contar uma história, fazer um relato. Esse exemplo é bem breve. Eu fui à festa e encontrei Mariazinha. A gente tem ação acontecendo uma após a outra, situada em um determinado espaço, que é a festa, a presença de personagens, e se conta uma pequena história, alguém que encontrou uma outra pessoa em um evento, como uma festa. A descrição tem como papel apresentar características, o de um ser, de um objeto, de um lugar. O apartamento não é grande, mas tem três quartos. Vejam que a descrição vai responder a pergunta como é, ou seja, esse apartamento é como. Não é grande e tem três quartos. Ele vai caracterizar esse apartamento. No caso aqui, é um apartamento. Na dissertação expositiva, ou na exposição, a intenção, ou a finalidade, é transmitir uma informação, expor fatos, sistematizar um conhecimento. Vamos pegar esse exemplo aqui. O cigarro é uma droga lícita que contém nicotina e produz sensação de relaxamento. O que a gente observa nesse exemplo aqui? Que a intenção aqui é transmitir uma informação, expor fatos sobre o cigarro. Não há impensionalidade alguma de convencimento, não há desejo algum de convencer. Agora, vamos reparar esse exemplo de baixo que a gente está chamando de dissertação argumentativa ou argumentação. Vejam que a temática também é o cigarro. O cigarro deve ser proibido nos lugares públicos, pois prejudica a saúde dos não fumantes. O que a gente vai observar aqui? Aqui também a temática é o cigarro, entretanto, ele assume uma posição sobre o tema cigarro. Ele considera que o cigarro deve ser proibido. se ele assume uma posição proibitiva, contrária ao cigarro em lugares públicos, existe alguém que tenha uma posição favorável ao consumo de cigarro em qualquer lugar. Certo? Vejam também que quando ele diz aqui que o cigarro deve ser proibido nos lugares públicos, ele justifica, ou argumenta, ou traz um argumento dizendo que ele prejudica a saúde dos não fumantes. Então, esse texto aqui em que tem um claro posicionamento é o que a gente chama de dissertação argumentativa, porque defende um ponto de vista ou uma opinião, assume uma posição sobre um tema. No de cima, a intenção é somente informar, expor dados, expor fatos, transmitir um conhecimento sobre o cigarro. Somente isso. Então, a dissertação, nesse caso, é uma dissertação expositiva, pessoal. E por fim, a injunção. A injunção vai ser aquele tipo textual ou aquela sequência textual que tem como propósito ou objetivo instruir ou orientar, como proceder em uma determinada situação, ou seja, instruir e orientar sobre como proceder. Exemplo aí pra gente é não exponha o produto à luz. Vejam que a injunção está no âmbito do que? do mando, do pedido, da ordem. Tá? Então, são esses os tipos textuais. Mesmo recado de sempre, galera, organizar o caderno com a síntese, com essa tabelinha aí, e buscar o mediador pra discutir as questões da apostila. Abraços e até a próxima. e até a próxima. E aí